e como tá aqui em Dayatuba está maluco é decidir se perdeu o tanto de pipa longe o canavel aqui é monstro e o sol tá nascendo hein o sol lá querendo sair olha a hora que é ó 6 e 17 em coro tá comendo ó o cruz isolado o tamanho da rabela do cruz esse ficou top hein se não tivesse embolado a rabela ali mas se a gente for mandado pegado pra abrir é gostoso hein aí ó só as novas hein só os barracão só o metrão carro cheio ó o mandala mandala esticou hein apelo ó mandalão aí tá bom tá bom não mandala esticou hein olha o mandalão o cara nem vergonha quem tem vergonha não vem só pipão aqui hein olha esse x sendo liberado vamos lá no pipa x on top hein mais de 100 metrinho de rabiola ó o que é o alapona o posto em mergação na minha casa puxa pra ela na sua zona puxa e a gente volta mais recolhe como parece meu barulho daniel aí ó três foi Olha o cara que tá levando, hein? O meu protetor foi o... O cara tomando. Lá em direito? Já foi. Cortou o outro. O que é essa blusa aqui, Viá? Acharam ali. É minha, aqui. Ele falou que vai dar pra quem precisa, mas ele não consegue. Vem ali, vai levar? Toga o copo aí dentro aí. Vem embora. Isso aqui, caralho. Olha o bambu. Marcelo, você tem que ficar lá atrás, tá as carnes aí dentro. Já era. Aí não vai não, hein, caralho. Olha o bambu. Olha a raviola e linha, hein? Tchau. Já foi. Ah, o Kauan que cortou. O Kauan já pendurou um, hein? Já tá fazendo a volta na estrela. Ó, a estrela cortou. Já tá no relo, hein? Olha a cena top, hein? Opa, não sai da tela, não. Ih, cortou. Uau, cortou, hein? Tá maluco, olha essa mandala. Rosa, ó. Toda trabalhada, hein? O vento de 18km, os caras mandando pipa de um metro, hein? É o mesmo que soltou o X. Olha, você é louco. É travar ele ali, ó. E só usar o peso. Estourou o tamanho desse pipa, mano. Mano, é enorme. Olha o tamanho. Você tá maluco. Estourou, hein? Cadê a xeipa? Deve ter uns dois metros esse pipa aí. Dois metros pra mais, hein? Olha como cai. O cara tá parando, mas não traz, não. Olha o tamanho. Olha como cai. Tá, repicou. Já perdeu a rabo. Agora ele vai cortar todo mundo. Já pegando a rabiola do roxo aqui, ó. Olha só o peso. A bagulha. Rasgou a pipa, mano. Meu Deus. Olha lá. Entrou o dedo e não viu. Caramba. Doideiro. Olha que porra agora, filho. Olha os dois. Agora ficou bonito, hein? Olha o roxo, João. Olha o transparente. Tá transparente mesmo, mas eu te pego, hein? Ele tá pesadão. Eita, olha a pancada. Cortou, mano. O listrado cortou, ó. Só não tentei. Esse aqui é o que cortou, hein? As cores ainda aqui, ó. Da esquerda, mano. Esse cruz tá top, mano. Preto carretilha no laminado. Saiu. Não, tá no relander. Não dá, cara. Tem como colocar a pipa agora. Ih, vai deitar no preto. Coitado do laminado. Tá sem saída. Vai pro X. Ele tá ainda aí, ó. Ele perdeu a força ainda, aí já era. Caiu. Valeu. Olha o branco aqui também. Abaixa, Davi. Nem me viu que me cortou, cara. Viu mesmo, não. Eu já vou, mano. Olha o azul. Tomei. O azul foi, ó. O azul é corajoso. Ah, parou. Os caras param. O cara aqui lá começou a descer, Daniel. Mano, eu não paro mais, não, mano. Ele tá demais. Nossa, tomou, mano. Ele cortou o extrato. Ele ia continuar até o último rolo. Ficou bonito, hein? Olha o preto. O preto tá destacando com essa rabiola rosa, mano. Vai virar um bololô ali, hein? Você acha que os caras não tem aí que estilha não empinando? Você acha que não? Esse vermelho aí, ó. Ele virando. Como ele desce? Ah, bagaça. Tá com o relo com o azul, ó. Caramba. O azul tá cortando pra caramba, hein? Ele tomou aqui, ó. Pensei aqui, ó. Vermelho e branco aqui, ó. Ele tomou pra azul. Ó, esse aqui é um tudo louco. Da rabelo e laranja. Ele tava bem perto do azul. Olha o que fizeram com o raião. Azul que ele tomou com a lata, não quero mais, não. Ah, vou atrás desse raião, hein? O cara vai tirar o pipo pra trazer o raião, cê é louco. Não é porra nenhuma lá. Vai pra Gabriel ali. Isso. Mano, se diga isso aqui, senhor. Não, ó ali, ó. Naquelas árvorela. Nossa. Ele deu um pipo bem louco, mano. Já era. O primeiro festival de dar tuba. Eita bagaço. Nossa senhora. Tá maluco. Pegou esse vídeo aí, viu? Peguei pro cara. Eita, o verdinho. Tá pegando a raviola e linha, ó. Agora tá ficando da hora, hein? Tomou, tomou, viu? Mas tomou lá atrás, ó. A linha tá alta. A linha tá no dele, ó. Cortou a linha, isso aqui, ó. Tá uma porra até que o da linha cair, não. A linha premiada, hein? Tá valendo a capuchinha. Nossa, o relo, o relo. Vai, continua, hein, cara. Encara. Aí é estirante, meu. Ih, laminado. É estirante, hein? Ah, sabia, hein? Bateu. Pé com foguete. Tá bagaço, ó. Vai, você vê o que eu fiz ali, vai, corte. Caralho, arcello. Olha esse aqui, ó. Tá virando, hein? Tanto de pipa aí, ó. Ó, carretilhou, hein? Cortou. Vai embora, hein? Vai embora, hein? Ó, tá vindo, hein, o preto. Vamos fazer assim, ó. Vai tacar na linha, hein? O preto tá na definição. Ó, cortou. E aparou, hein? Finalizou. Ó, o preto tá, ó. A retirada dele é brava, hein? Nossa, a rabiola já foi. Uuuh, parabéns! Não aprendeu comigo. Só cruz! Tem anel do cara aqui também, parceiro. Dá pra desligar muito pra lá, não. Caiu. Ó, cruz já enterra. Ó, o barulhão. O pau que eu vi chegando. O barulhão dele tá da hora, hein? Ó, gente, o roblu. Tipa do roblu. Segura nada, valeu, não perguntei nada. Vai pegar, hein? Ó, o cara vai jogar por cima, ó. E tomou, um. Tomou aqui, ó. Nossa, o laranjinho descendo aqui em cima, ó. Pior que ele não finaliza, um. Tá, porra! Vai levar o amarelo na mão, ó. Vai cair. Caiu. Nossa, o cara abriu a folha, um. Isso aqui vai ser um relo da hora, ó. Tá bom, Loulou. Ei, quebrada, boa pra nós. Tá bom, Milão. Pode fazer a saca aqui, ó. Foi, 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 foi. Vou, 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 vou mirar só nele. Caiu. Caiu, mas caiu bonito, hein? Dá pra ver a linha agora, hein? Ó, aí é um, mano. Abriu o Ludo. Deixa o azul virando. Eita bagaça, vai virar no murcha. Ó, azul, mano. Cê é louco. Corajoso, hein? Virou no murcha. Pegou, não. Caramba, o cara, sem rumo aí, não dá, não. Deitou. Fala, ó, deitou, caralho. Cê cortou aí o gigante? É, eu cortei ali a dele. É, já caiu na linha aí, dobrado, ó. Tá frio, ganso. Maravilha, mano. Qual dos dois cortou? Eduardo ou João? Ó, o borboleta, mano. Mano, look. Aqui, ó. Quem tem a câmera? Aí, peguei. Seu doce. Nossa, o céu. Ah, molequeiro. Ah, casca de bola. Ai, garoto. Casca de bola. Recebo boas-vindas, ó. Tá, pô, caiu do canadá. Ele vai abrir até uma clave. Pô, caralho. Pô, loquinha de prova aqui, ó. Pô, azul, moço. Vou pegar o beco que tá subindo agora. Esse azul tá roubando a cena, hein. Deixa eu subir, deixa eu subir. Simplesão, ó, bonito. Prato, já, pra já levar a viola lá, já parou a subir. O barulho. Bora. Cadê? Ei, ô, cabelinha. Vai escutar, né, ô, velho? Sai de trás, sai de trás. Vai pegar, hein. Vai grita. Já era. Ajeita, 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 caralho. A reta pra cá, né? Ah, você que eu saí com o embate, você cortou a fora o 1. Ah, o gente jogou, tomou. Não para, não para, não para. Já foi o 1. Já foi o 1. Vai pegar o 1. Continua, continua. Já foi os 2. Já foi o 2. Já foi, caralho. Já foi, caralho. Eita, pô! Cortou os 2. Vai começar a dar uma limpada no céu aí. Vai pegar ali, ó. O bagulho do cara que é bonito, ó. Tá vendo? Igual o seu, né, Sato? Pô, o cara cortei o cara igualzinho. O que ele fez comigo. Eita dele ali de novo, ó. Ele foi abrindo aqui, eu vi ele meou pra cá e subi carretilando. Deu uma amenizada, não tá mais travado. Ah, pegou só a rabiola. Olha o bagulhinho. Olha a velocidade. Pegou não, o outro. Eu vou pra linha. Olha lá, a régua, velho. Essa rabiola? A rabiola é da ADA. Uma bagaça. Eita, cara, ele cortou um alto. 2, 2, 2. Cortou esse aqui, ó. Corre, 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 por favor. Corre, 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 corre. Isso aqui é robô. Eita, pô! Tem que gravar essas coisas aqui. Quebrou ali. Pegou. Olha o prajola pegou. Tem pouco pipa lá, né? Olha o tanto. Tem pouco pipa, né? Olha o tanto de pipa, rapaziada. Você é louco, cara. Deixa o cara de novo lá, ó. Já era, ajeitou. Eita, preu. Pegando bagaçando o clube. Perdeu a rabo. Eita, preu. Eita. Tá, tapa. Olha o outro ali, Gabriel. Caindo na sua linha. Isso, isso, Gabriel. Continua, continua, rapaz. Não para. Eita, tá, né? Olha o azul aqui, ó, descendo. Nossa, mergulhou. Olha o azulzão. Vou abrir, vou abrir. Abre. Tudo o vídeo. Vai lá, vai. Já passou. Ah, não. Ele já parou, ó. Vou embora. Olha o dele, esse barulho aqui, ó. Foca no barulho. Caramba, ainda vê no salinho? Vê no que ele tá morto. Não, pô. O que ele tá ali, mano? Caralho, ele tem que ter saído. Vou pegar o vermelho. Então, não foi ele que te cortou. Tá morto, essa porra. Tá limparada ali. Eita, prugo. Coloca no outro cu, né? Coloca no outro. De refrigerante, ó. Tá cheio? Ah, caramba. Ah, levou um vermelho. Tá certo, mano. O Gabriel. Olha, fala isso aí, mano. Deixa eu mandar um pouco. Ele caiu ali, mano. Deixa eu ver o azul. Eita, vai virar em todo mundo. Foi. Ih, caiu. Caiu pro verde. O cara vai abrir no meio. Caiu pro verde ali, ó. Eita, dando raviola. Cortou ainda, mano. Ó, o vento tá bom, hein. Aqui não para. Ó, virou. Eita, bagaça. Ih, cortou ainda, mano. Os caras não para relam não, hein. Deixa ela assim, calma aí. Largou, largadinha. Cortou já. E aí, vai embora. E aí, vai embora. Dedão, olha isso, Dedão. Olha isso, Dedão, ó. Chegou. Vai, Sampa. Vai, continua lá. Vambora, Sampa. Joga pro tirante do cara, Sampa. Ai, caralho. Bateu na mureta. Ele jogou, ali tava tudo no braço dele, ali, ó. Cortou. Ó o verde. Eita, caiu. Ô, André. Cadê o seu celular, né, moçã? Gabriel. Eu perdi minha latinha, ó. Minha latinha ainda, ó. Bora, bora, bora. Bora, viu? Tá aqui, mamãe. Qualquer coisa, aí, de café. Não, é, não. 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 Obrigado, Sampaio. Ô, calma aí. Eu vou deixar isso aí. Ó, vambora. 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 Só mais. Falta só o Kawahia. Aí, tem pipa, hein. Pior que minha perna nem deixa. Eu vou arrastar na areia. Vai. É, Lute. E o São Paulo, caralho. Como os caras tá aí, ó. Ó, 10,5. Vai lá, William. Vai aqui. Deixa eu chegar aí, tá? Tá.